Eu junto-me aqui à conversa com um professor, dizia-me há pouco que é professor de filosofia, há quantos anos? Há 35. E em 35 anos, se calhar nunca esperou encontrar uma luta como esta? É o pior momento da carreira dos professores, neste momento. E acredita que este braço de ferro vai apender para que lado? Eu acredito que a cultura no país, que os professores vão vencer, porque são do lado da razão. Qual é a sua principal preocupação nesta luta? Olha, nesta luta, a principal preocupação dos professores é o futuro dos nossos filhos, porque as escolas ficam super lutadas. Os professores não têm capacidade para tratar com tantos alunos, não podem fazer uma aprendizagem individualizada. E este sistema é a morte de um sistema cultural que nós temos e que deveríamos preservar. Os seus alunos, sentem nos seus alunos alguma inquietação, alguma preocupação também com este sistema que se tem vivido? Os alunos preocupam-se por quanto mais alunos estão na sala, menos qualidade há na aprendizagem, porque o professor não tem capacidade para atender a todos os alunos e, sendo as turmas demasiado grandes, o professor não vê-se impossibilitado de fazer um ensino de qualidade. E aquilo que nós estamos a tentar fazer é promover e preservar a qualidade do ensino e a qualidade dos professores e do sistema de ensino. Vai estar nesta luta até ao fim? Sempre, até ao fim. Muito obrigado. É apenas um testemunho, mas que reflete aquilo que tantos já disseram ao longo desta tarde. Qual é a situação que encontra na sua escola? Muita desmotivação, descrença. Não acreditamos no futuro do país e vemos que quem vai pagar com isto tudo é o futuro de Portugal, dos nossos alunos, dos meus filhos, das minhas filhas. Estamos muito descrentes com isto tudo e achamos que isto tem que mudar. É visível na escola a degradação das condições de ensino? A motivação, logo por si, é um fator que implica quem é o trabalhador, que tem vontade de continuar de fazer algo novo, de insistir, sabendo que pela frente está o desemprego. Isso é normal em qualquer profissão. Portanto, também, acho que nos professores acontece o mesmo. Em relação a este braço de ferro, no que diz respeito aos exames de segunda-feira, na sua opinião são os alunos que saem prejudicados ou é um braço de ferro que vale a pena? Repare, só acontece isto porque o Ministério não muda a data do exame, porque isso é perfeitamente possível. Portanto, os alunos só estão a ser prejudicados porque o nosso Ministro insiste em enfrentar os professores e quer esse confronto. Agora, eu acho que ele devia estar preocupado no que é que tem para oferecer aos jovens que saem das universidades e não têm emprego. O que é que estão preocupados com os alunos, não é, que não vão fazer exame, mas não estão preocupados com aquilo que afinal depois o Governo acaba por oferecer, que não é nada, é o desemprego, desemprego, desemprego e desemprego. Passos Coelho não quer ficar de novo nas mãos dos professores e garante que se os tribunais não mudarem o entendimento que têm da lei, o Governo muda a lei. Se a interpretação é de que a lei, de facto, não protege a estabilidade dos exames, não obriga à fixação de serviços mínimos, então eu assumo aqui, publicamente, o compromisso de que o Governo tomará a iniciativa de alterar a lei. Uma grave ameaça aos direitos dos trabalhadores. Isto confirma que este Governo não reconhece qualquer dignidade nem qualquer valor aos direitos dos trabalhadores e a melhor resposta que o povo português e os trabalhadores têm a dar é exercer estes direitos defendendo as suas condições de vida e, em particular, defendendo o direito à greve que tantas vidas até custou a conquistar em Portugal e a consagrar na Constituição da República Portuguesa. O Governo usa a força quando perde a razão e, de facto, o Governo não tem hoje nenhuma legitimidade para impor seja o que for e, neste caso muito concreto, vem fazer-nos regredir aos tempos passados onde as pessoas não tinham o direito à greve. E isso é muito grave.